As árvores, o que a gente recomenda que as pessoas observem, são galhos secos, principalmente nas pontas. Quando você começa a observar que tem pontas dos galhos das árvores secas, é porque tem alguma interferência de doença ou praga. Basicamente, hoje na cidade nós temos problemas de cupim de solo, que é muito grande, você tem broca, você tem algumas doenças, líquens, fungos. Se alcançar um índice de 30% do comprometimento do vegetal, a gente já recomenda a retirada porque corre o risco dessa árvore cair. Só de olhar, tá? De olhar no solo dela, na raiz dela. A gente vê no cupim lá e a gente sabe que os parasitas estão dentro da árvore e podem apodrecer as árvores. É importante fazer uma inspeção nessas árvores, né? Pra que não venha dar problema amanhã ou depois, cair em cima de um carro, cair no meio do trânsito, né? Tudo isso. Pode entrar em contato no 0800 na ouvidoria, então é 0800 11 20 56 e fazer o pedido pra que a gente faça uma vistoria no vegetal. Tchau, tchau.